E olha a noite desta terça-feira foi de muita tensão para quem passou pela ponte da passagem perto do bairro Andorinhas, em Vitória. Rojões, fogos, trânsito parado e confusão marcaram mais um protesto no local. Então, familiares e moradores querem uma resposta pela morte do jovem Gabriel Ferreira, que aconteceu no sábado. O governador Renato Casagrande pediu empenho nas investigações. Rojões e fogos foram soltos durante a manifestação que fechou as duas pistas da ponte da passagem em Vitória na noite de ontem. Esse foi o segundo protesto realizado em 24 horas pela morte de Gabriel Ferreira no último sábado durante uma ação da PM Andorinhas. Com cartazes pedindo justiça, familiares e moradores impediram o trânsito. Um congestionamento se formou durante a manifestação, que durou cerca de duas horas. O protesto, que começou de forma pacífica, foi marcado por algumas confusões entre manifestantes e quem estava no trânsito. Um homem teria sido agredido dentro de um ônibus após cuspir em um dos manifestantes. Quem estava na pista entrou dentro do coletivo. Essa mulher, que estava no veículo, ficou bastante assustada. E eles não estão querendo liberar, só que liberaram a gente e nós estamos preocupados que eles vão, se o homem desceu, no senhor. Eu acho que era deficiente. Porque foi bater boca, ficar falando, ah, protesto, falando mal, não pode. Em uma outra situação, este empresário disse ter sido ameaçado. O rapaz ali da manifestação, fui mandar mensagem para minha esposa. Ele falou que eu estava filmando para colocar na internet, quis me agredir no meio da multidão ali. Já esse barbeiro afirmou que tentaram quebrar o vidro do carro de aplicativo onde ele estava. A porta bateu no vidro do Uber ali, ameaçando com pedra, com pedaço de ferro na mão. Que pacífico é paz? Paz de que é isso aí? Aí, ó, todo mundo querendo ir para casa trabalhar, pelo amor de Deus, gente. E se a polícia for lá e fizer alguma coisa, ainda a polícia é errada. A polícia acompanhou o protesto de longe. A irmã de Gabriel afirmou que os protestos vão continuar até a punição dos responsáveis pela morte do irmão. A gente quer saber por que meu irmão morreu nessa covardia. Ninguém consegue aceitar, ninguém está dormindo de tanto ódio. A gente está com ódio no coração, muito ódio. Você pode ver que está todo mundo nervoso, entendeu? A gente está aqui de novo mais uma vez pedindo, por favor, a gente quer a resposta. A gente quer uma explicação dos policiais que estavam na guarnição do dia. A gente quer só isso, não precisa ir na frente de câmeras. É só chamar a gente, a família. A gente quer tentar sofrer nosso luto, mas a gente quer entender. Na tarde desta terça-feira, o governador Renato Casagrande deu uma declaração pedindo empenho na apuração do caso da morte do Gabriel Ferreira. Inclusive, o governador entrou em contato diretamente com o secretário de Segurança Pública, Roberto Sá, e também com o comandante da Polícia Militar, Márcio Sartório. A família de Gabriel ficou sabendo dessa declaração pela imprensa. A gente vibrou, a gente ficou bem assim, animado. E a gente acha que ele pode estar até do nosso lado, né? Quem sabe, porque a gente quer a resposta, entendeu? Então, se ele estiver vendo isso, ele, por favor, ele tem filho, ele ajudar a gente e dar a resposta a gente, que a gente precisa dar a resposta. Enquanto a gente não tiver a resposta, infelizmente, os moradores de população de Vitória Espírito Santo vão sofrer esses protestos, entendeu? Na noite da última segunda-feira, o trânsito foi interrompido por cerca de quatro horas. Durante a madrugada, houve confronto dentro do bairro. Gabriel Ferreira foi morto no último sábado. Segundo a polícia, ele apontou uma arma para a equipe que fazia uma ação no local e acabou sendo baleado. Bom, a polícia militar garantiu que está no bairro com patrulhamento e pontos base. Informou ainda que na tarde de ontem, apreendeu 77 pinos de cocaína, 56 pedras de craque e 39 buchas de maconha no bairro Andorinhas. Pois é, Jorge, já a Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação no Serviço de Investigações Especiais do Departamento de Homicídios. Informou também que o revólver apreendido na ocorrência foi encaminhado para exames de balística. E quem tiver informações que possam ajudar nas investigações, deve ligar para o Disque Denúncia 181.